Olá pessoal, um abraço para vocês começando agora o melhor programa da Rádio Metrópole Três Pontos, com os grandes e queridos, querido amigo Jânio de Freitas, como vai você meu amigo? Tudo indo, sem novidade, pessoal, no país do mundo, sempre há um monte E Bob Fernandes, diretamente São Paulo, Rio e São Paulo, aqui ligado, Europa, França e Bahia, Bahia, Rio e São Paulo Salve Jânio, salve Mário, amigas e amigos, os dois de azul hoje, né? É, vocês lembram daquela música que o Wilson Simonal cantava, vestia azul, minha sorte então mudou? Agora eu queria começar, eu sempre gosto de começar aqui pelo artigo de Jânio, que como sempre está ótimo Mas olha, eu assisti esses dias um documentário, é até narrado por Meryl Streep Chama-se O Corredor do Poder, um negócio desse assim É sobre a atuação dos Estados Unidos em vários genocídios acontecidos no mundo Que coloca a gente muito na atualidade Cita aquela coisa lá da briga Irã-Iraque e o que Saddam Hussein fez com os kurdos Uma destruição terrível Cita o caso da Bósnia e Sarajevo, Srebrenica, aquela miséria total E o caso de Ruanda, onde 100 dias, 800 mil pessoas foram assassinadas Sem irmos para o Japão, né? Hiroshima e Nagawaku Hiroshima, em Tóquio, uma semana antes de Hiroshima Os americanos mataram imediatamente 90 mil pessoas Não contadas as que foram morrendo por ferimentos nos dias subsequentes ou meses 90 mil mortos, uma em Hiroshima a mais Só que com um incessante bombardeio de bombas convencionais Bombas incendiárias também Um horror E nesse caso aqui que eu estava falando, Jânio e Bob, é o seguinte, rapaz No caso de Ruanda, você tem depoimentos, inclusive, de funcionários americanos Departamento de Estado indignados com a sacanagem que eles fizeram E Bill Clinton não fez absolutamente nada A não ser retirar todos os brancos que estavam lá Como o exército francês e belga foi lá, tirou todos os brancos Deixou acontecer a miséria E depois ele vai comar o cara de pau com a dona Hillary Lá para se solidarizar Depois de passar tudo, né? É um negócio incrível E fica claro, com o depoimento desses funcionários americanos Que eles só vão atrás dos interesses dele A questão do Irã, o Iraque foi combatido quando entrou no Kuwait Por quê? Porque ele não podia deixar na mão de Saddam Hussein Uma grande parte da produção do petróleo Rapaz, é terrível, essa história toda é terrível, é terrível, é terrível demais E ali, ao lado quase, houve o caso da Bélgica, do ex-Congo Belga Que deu o assassinato do presidente Lumumba Patrice Lumumba E Estados Unidos, França, Inglaterra Apoiaram os belgas Isso resultou na divisão do Congo, né? Que foi uma matança terrível Para a última tentativa de restabelecer o domínio belga sobre o Congo Os africanos tinham conseguido fazer a independência do Congo Chamado belga, que já tinha sido vítima de horrores terríveis Sim Praticados pelo rei Leopold, Belga Que se estabeleceu, se definiu como proprietário da área territorial do Congo E cometeu barbaridades inacreditáveis, coisas Virou romance Romance importante Com a rádio Pois é, agora eu me esqueci de avisar Nós estamos falando através da Rádio Metrópole FM 101.3 Do Metro 1 no YouTube E do canal Bob Fernandes E aí, Bob, o que você joga aqui nessa conversa da gente? Eu começaria pela aceleração do processo O Bolsonaro estava desfilando sua ousadia em busca de uma barreira de proteção Nesses últimas semanas E eu acho que isso acelerou do outro lado Alguma coisa muito claramente nas últimas horas Ele buscando sua barreira de proteção Então eu acho que os investigadores e o conjunto que está atrás disso tudo Resolveu pisar no acelerador também Dois vazamentos da noite passada para cá Na quinta, reprodução à noite Reprodução literal de parte do depoimento do ex-comandante do Exército General Freire Gomes Que vazou ontem à noite isso A Polícia Federal Que diz o seguinte A minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres É a mesma versão apresentada por Bolsonaro Aos chefes das Forças Armadas em reunião em dezembro de 22 Isso é depoimento do general O general disse que o documento foi apresentado por Bolsonaro Em uma segunda reunião entre os chefes militares e o então presidente da República Aspas para a reprodução do depoimento Ele confirma O ex-presidente confirma que o conteúdo da minuta e decreto foi exposto claramente Foi exposto ao declarante nas seguintes reuniões Ressalta que deixou evidenciado a Bolsonaro Freire Gomes Diz que deixou evidenciado a Bolsonaro E o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira Que o Exército não aceitaria qualquer ato de ruptura institucional Nessa sexta agora de manhã, nas manchetes Trechos do depoimento do ex-comandante da aeronáutica Brigadeiro Batista Júnior Aspas Depois de o presidente Bolsonaro aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático Por meio de alguns institutos previstos na Constituição GLO, Garantia da Lei da Ordem Ou Estado de Sítio Ou Estado de Defesa O então comandante do Exército, general Freire Gomes Afirmou que caso tentasse tal ato Teria que prender o então presidente da República Disse o ex-comandante da FAB Brigadeiro Batista Júnior Ok Mas tem algo que não fecha nisso tudo Por que motivo os militares permitiram e deram apoio Durante 70 dias As manifestações diante dos quartéis? Diante do quartel general em Brasília Muita dona Maria Aparecida Mulher do ex-comandante do Exército de Vilas Boas Não apenas frequentou, passou Como desfilou com a van Com ele adoentado no fundo do carro Dando apoio aos manifestantes Que pediu intervenção militar E não reconhecimento do resultado das eleições Depois já das eleições Por que aquela farsa ao longo do ano eleitoral Principalmente de questionar o uso das urnas Com o ministro do Exército participando Com o hacker entrando pela porta dos fundos Do Ministério da Defesa Como explicar a inação Depois do 12 de dezembro Quando tentaram invadir A sede da Polícia Federal E o caminhão bomba Com querosene 60 mil litros Que iam explodir do lado do aeroporto de Brasília Na noite do Natal E esses comandantes Que disseram que iam prender Que não sei o que Assistiram aquilo Que obviamente atiçou o 8 de janeiro O que faziam os heróis Os tiras bons Quando os tiras maus Agiam às claras Então uma coisa é o fato em si Que são os comandantes Botando a cabeça na bandeja E aí é um jogo interno Das forças armadas E do exército Mas os fatos antecedentes Nos obrigam a fazer essas perguntas Como é que se chegou aquilo tudo Como é que depois De ter dito Não faço o que eu vou prender Como é que aquilo continua Continua e continua E continua Essa é uma pergunta E aí, Jânio O que é que você acha Dessa pergunta? A minha impressão É de que Há as figuras Notoriamente comprometidas Com a tentativa de golpe Com a pretensão de golpe Mas os demais Tem também Os demais na totalidade Tem também Nas forças armadas Uma parcela de responsabilidade Por aquela tentativa Ter chegado ao ponto Em que chegou O que não houve No pessoal da ativa Das três forças Marinha, Exército e Aeronáutica Não houve Absolutamente Nenhuma Reação Que se saiba Nenhuma reação Efetiva Não houve nenhuma É inacreditável Isso Como você lembrou Bob 70 dias Aquelas pessoas Plantadas Rebeldemente Ali Diante do PG Do exército E nenhuma Nenhuma Atitude Foi tomada Para Sustar A continuidade Daquele Absurdo Daquele Daquela Pregação Óbvia Ali não Precisavam nem Usar Palavra Alguma O fato Só De estarem Ali Já significava Uma Provocação Anticonstitucional E Resultante Seguramente Resultante Em alguma Coisa Inconveniente Indesejada Pelos Democratas Também De maneira Geral Então A minha Impressão É de que É Forçosa Uma Certa Leniência Com as Forças Armadas Porque senão Teria que Prender Todo mundo Eles Tinham Responsabilidade Tinham A obrigação Jurada Inclusive De tomar Providências Contra O que Eles Sabiam Eles Percebiam Claro Todo mundo Percebeu Que aquela Jogada De Ataque As urnas De Exército Fazendo Comissão De Investigação Descobrindo De repente Que tinha Cabeças Excepcionais Em informática Para Descobrir Os segredos Fraudulentos Das urnas E companhia Recorrendo A hacker Como você Lembrou Eles todos Sabiam Que isso Como nós Sabíamos Estava no Noticiário Seguramente Era Assunto De conversas Entre eles Sem Sem a Menor Dúvida E no Entanto Nenhum 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 Grupo Nenhuma Pessoa Das forças Tomou Alguma Providência Para Ponteiras E tinha Por exemplo Ministério Público Militar Quem poderia Diante de uma Reunião Como essa Endereçar O caso E só Lembrando Por exemplo Só um episódio Que de meses Antes Eu me lembro Que Richard Nunes Era o comandante Lá no Ceará Geral No Ceará Não sei Como é O nome Da região Esse Richard Nunes Foi secretário De segurança Quando o Braga Neto Foi interventor No Rio De Janeiro E o comandante Da região Abaixo Do Richard Nunes Disse Numa reunião Gravado E a gente Publicou Isso ficou claro Para todo mundo Quem quis ver Viu Que ele Garantia As manifestações Diante do quartel Mesmo Diante de Ordens Ordem Encontradas Que partissem De outros Poderes Ele diz isso Textualmente Quer dizer O que Isso é dizer Mais do que isso Que ali Tinha uma manifestação Claríssima Para aceitar Só um De tantos Exemplos Que a gente Viu Toda manifestação Ordeira E pacífica Ela é justa Não interessa O que ela pede Ela é justa E eu tenho a responsabilidade Como comandante Trabalhar Para que quem vai À frente Da décima região militar Seja Protegido Ainda que exista O ordem De outros poderes No caminho contrário O mal Vai ser Vencido Com o bem O mal Não é vencido Com o mal Agora eu li Ontem Por exemplo Que houve Um diálogo Assim Até no aniversário De Zé De ser O mais áspero Entre o deputado Que foi presidente Do PT Rui E com José Búcio É Vocês viram Isso aí O pessoal Peitando muito Búcio Por essa Forma assim De estar sempre Aliviando 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 Eu acho que ele age ali A escolha do Lula Já foi por isso Ele age ali Para não ter Que usar a fórmula Que o Urjânio Propôs aí É tipo Prender todo mundo Eles vão ter que escolher Algumas cabeças Né Não pode fazer de conta Que não aconteceu Mas não Não há Espaço Político Nem condição Política Para responsabilizarem Todos que forem Atrás Se você pegar Tweets E declarações De gente Inativa Clube militar Declarações Absolutamente Fora Das chamadas Quatro linhas Se forem Atrás de todos Vai ser um pandemônio Né E é nisso Que o Bolsonaro Esse desfile E dele pelo país Desde a manifestação Na Paulista É isso É tentar criar Uma barreira Hoje tem notícia Dizendo Aliás Acho que o Danilo Tem no ponto Algumas manchetes Disso que a gente Está falando Danilo Acho que você tem Manchetes Aí umas três Minuto a golpista Foi despedida Na defesa Sobre Bolsonaro E teve aumento De tensão Tem outras aí Acho que não tem Tem uma que fala Em negociação Pela comandante Ameaçou prender Bolsonaro Diz ex-chefe Da aeronáutica E tem mais uma terceira Que fala em negociação Para anistia Se eu não me engano Não sei se Ah não foi Essa não foi É isso Ah olha Vamos negociar Nós queremos anistia Em troca de Aí é isso É isso que está caminhando E aí Jânio E é tudo plantação Evidentemente Quem está plantando isso São as pessoas Que estão jogando Esse jogo De tira bom e tira mal Para poder Separar Quem vai E quem não vai Para a forca É Anistia Eu acho Bastante Improvável É Haveria Certamente Problemão A ser enfrentado Para Conseguir Tem uma manchete Tem uma manchete Hoje Tem uma manchete Hoje Que obviamente É algo que foi plantado Que mostra Usando a câmera O congresso Como Como chantagem Tipo Ó Tem que fazer Senão a gente aqui E tal Eu não sei se Se você está com essa manchete E se você já mandou Se você encontrar Daqui a pouco A gente bota no ar Para ver A manchete Fala o que Bela É uma manchete Que fala A câmara Cobrando Anistia Para poder negociar Outras coisas Entendeu É o jogo Isso claramente É uma plantação Dentro dessa Orquestração Toda aí Essa moça Que foi posta Na presidência Da comissão De constituição E justiça Da câmara Carolina Carol de Tone Carol de Tone Carolina de Tone Ela disse Explicitamente Com toda A sem cerimônia Que Não vê nenhum Problema Na apresentação De uma proposta De um projeto De anistia E que isso Depende De uma oportunidade E não mais Do que isso Que eles tentariam Aprovar Eu não tenho a menor dúvida Porque é evidente Que isso foi combinado Isso que ela disse É o que está combinado Entre os bolsonaristas Da militância Mas No núcleo De opinações Do bolsonarismo Ela não diria isso Se não tivesse passado Recebido Ou Talvez Imaginado E proposto Essa Solução Para o Bolsonaro E com pinchas Em geral Então É É de esperar Que tentem Mas Que seja Posta em prática Vão ter que superar Muitos problemas Internos E Externos Eu acho que a guerra De desgaste Que a gente está vendo Essa Contínua Guerra Interminável Guerra de desgaste Que aliás Você cita De formas várias No seu artigo de hoje Tem a ver com isso Isso é como se fosse Uma preparação de terreno Que a maioria Na Câmara Eles têm Entendeu Essa aí Bolsonaro e aliados Condicionam o apoio Nas sucessões da Câmara E do Senado A anistia Em caso de condenação É isso Quer dizer É óbvio que alguém Está passando Essa informação Que é parte O passar a informação E a notícia sair É parte desse jogo É E como você disse É coisa plantada mesmo Isso não 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 Certamente Não foi Invenção De um De um jornal Não Alguém Alguém É carente De uma boa notícia Isso é claro Que foi plantado A quem Presta serviço A esse pessoal Publicando Esse tipo de coisa Como repórter Fazendo E como editor Publicando Agora Agora ao lado Disso tudo E até O artigo De Jânio Excelente Como sempre Hoje Poder 360 Você fala Jânio Sobre O governo Lula A queda Na aprovação A comunicação E Isso tudo Acontece Nesse ambiente Onde está sendo Muito explorado Isso Ah Presidente Está muito mal Está isso Está caído Não sei o que Como é que é Esse negócio Jânio Olha A minha Impressão Nesse caso É de que o governo Não está Atento Ou se está Não está Tomando as providências Adequadas Para enfrentar Esse tipo de coisa Essa facilidade Com que o Bolsonaro Está dizendo O que quer E onde queira Viver É escandalosa Isso aí Isso é um Esse cara Está pregando Resistência Problemas novos De massa Pelo Brasil Afora Está rodando Com a maior Tranquilidade Incitando Bolsonaristas Mal informados Talvez Despreparados Para Raciocinar Sobre o que estão Ouvindo E vendo E não acontece Nada Ninguém Toma uma providência E o governo Por sua vez Não usa Os dispositivos Que tem Para Contrapor-se A essa propaganda Desenvolvida Pelos Bolsonaristas O governo Não é Não está Se mostrando Com a eficiência Esperada Para Levantar Novos Apoios Pelos Contrapor-se Está perdendo Uma boa Quantidade Também Nesse sentido Não está Tomando Providências E Isso tudo Contribui Para aumentar O risco De aborrecimento O risco De Problemas Sérios Como Essa Começa Em portas De anistia Da qual Falamos Há tão pouco Jânio Sexta-feira Passada Exatamente Uma semana Bolsonaro E Michele Estavam aqui Foram recebidos Por uma multidão Tiveram Uma reunião Aqui no centro De convenções Super lotada No restaurante Fazia fila Para tirar Selfie Com ele Quer dizer Os Bolsonaristas São muitos São Milhões Já se viu Isso Estão Na ativa Ao passo Que As pessoas Democratas Em geral Estão Completamente Abandonados Pelos Seus Líderes Com Sem aspas Pelas ONGs Que podem Contribuir Para organizar Um pouco Dar um pouco De Racionalidade E de Organização Ao papel De resistência E de Atividade Política Dos Democratas Então Fica um Desequilíbrio Imenso Há uma Desvantagem Muito grande Em que Os Democratas Se põem Porque não é O bolsonarismo Que isso está Fazendo Estarem De vantagem São eles Próprios Pela ausência De Atividade Pela ausência De Elaboração Política E até De reflexão Da mais Simples Reflexão Ninguém Diz nada De útil A esse Respeito No PT No Sol Não sei aonde Não se Ouve Nada A respeito Então Discutir Se Fulana Deve ser Vista Do Bolo Não deve Sabe Como se Tudo Estivesse Muito Normal No País Caminhando Para Eleições Muito Limpas Muito Ordeiras E com Propensão A eleger Um Bom Quadro De Administradores Pô Não é Nada Disso Absolutamente Nada É o Oposto Disso As coisas Estão Se Agravando Dia A Dia Sem Obstáculo Algum Jânio A gente Acho que era bom as pessoas saberem que a gente não combina Pautas antes da nossa conversa A gente vai na hora E aí por coincidência No seu artigo você tem um assunto também Que eu acho que é parte desse jogo de atiçar e de silêncios Que foi noticiado Ali Aqui Coisinha rapidinha Algo Veja bem 13 milhões de pessoas Foram tiradas Da fome Em um ano O ano passado 13 milhões de pessoas É toda a população de Portugal E do E do Uruguai E isso saiu assim E tal E você não vê o governo Você não Sabe Não tem Eles não estão dizendo Olha gente Olha o que aconteceu Você tinha 33 milhões 13 milhões Ainda tem ainda Um Portugal Um Chile Em Uruguai Com fome Agora já saíram 13 milhões Silêncio Da mesma forma 60% Em 20 anos As mortes de crianças Até 5 anos de idade Diminuiu no Brasil Em 60% E tem lá O que eu digo Em relação a essa coisa Da notícia Dos 13 milhões Tem lá Quem fez a pesquisa Grupo interinstitucional Da ONU É sobre as crianças E a outra pesquisa É do Instituto Fome Zero Com Ministério do Desenvolvimento Social Pesquisa de Orçamento Familiar Da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios PNAD Com IBGE Então Quem foi investigar Qual é a metodologia Onde a fome diminuiu Onde é que você está vendo Reportagens sobre isso É como se isso não tivesse Importante Quer dizer Um país inteiro Sai da fome E não tem nada Sai uma noticinha Ali está valendo E esses dados Que você citou Todos O governo Tinha obrigação Isso É do governo Disposto isso Para a imprensa TV E companhia E para o público Isso É uma dívida Do governo O governo Está devendo Informações Ao público brasileiro Ao seu eleitorado E aos demais Que não sendo Governistas Precisam Ponderar Sobre esses dados Sobre essas realidades Que se mudam No Brasil Para melhor E para pior Ambas Têm que ser levadas Ao conhecimento público Pelo governo Que não as leva Nem para Para ouvir Aplausos E vai contar Com a boa vontade Do reportariado Não do reportariado Mas das direções Que obviamente Teriam o dever De mandar investigar O que aconteceu Primeiro É verdade Dois É mentira Onde aconteceu Onde a fome diminuiu Onde aumentou Onde continua Não tem nada Eu tenho uma reportagem Sobre isso Não quero ser indelicado Não quero ser indelicado Mas o deputado Paulo Pimentel Paulo Pimenta Hein? Paulo Pimenta Pimenta Paulo Pimenta Ainda não entendeu Qual é o papel É verdade Ele não entendeu Mesmo Não rapaz O povo está pedindo O que é que O que é que o governo Precisa receber dele E do pessoal Que trabalha com ele Parece que ali Ninguém entendeu Nada Até agora Em um ano E paulada Ninguém entendeu Nada Até agora E não são Cento e tantos milhões De publicidade Para as organizações Globo Que irão Resolver essas questões Porque a gente já viu A gente já viu Esse filme Em governos anteriores Acabam sendo Favorecendo Na verdade Os vozes Ninguém presta atenção A esse tipo De propaganda Isso aí até chateia Porque interrompe O programa Que você está Assistindo A mim Me chateia muito E eu Presumo Que pelo menos Um pouco Chateia demais Porque Eu não sou Tão Tão mais sensível A chateação A coisa chata Que o outro É isso É triste A gente A gente É Mas está Só no segundo Ano de governo Isso quer dizer Que só faltam Dois E nem dois Porque tem Desincompatibilização Em abril De 26 Essa corrida Da boiada Não O Bolsonaro Chega aqui Na Bahia E é recebido E olha Que a Bahia É o estado Que dá as maiores Vitórias A Lula E no entanto Ele é recebido Sabe E está fazendo Campanha Está fazendo Campanha Mário Porque sabe Usar imagem Que por exemplo Que tivesse muita gente Tinha 10 mil pessoas 10 mil pessoas Não é nada Mas se você faz Um ambiente fechado E a foto E a imagem Pega bem Ou seja É o saber Usar a comunicação Entende Vai lá Bota 10 mil 10 pessoas Não é nada Mas só que você Bota 10 mil pessoas O cara sentado Na cabeça de alguém Acenando para as multidões É isso É isso Fazer comunicação É E eles fazem uso Da imaginação Da fraude Informativa Por exemplo Lá no comício São Paulo De 15 dias atrás Ou 3 semanas atrás Dois professores Da USP Adotaram Um método Bastante Considerável De Medição Das presenças Deu Menos Da metade Do que O pessoal Do Bolsonaro Estabeleceu 175 mil Não sei quantos Uma brutalidade É verdade E foi isso Que acabou Vigorando Todo mundo Fala na grande Manifestação Que aliás Não foi manifestação Foi um comício Agora Qualquer coisa Manifestação Foi um comício Político Claro E o número Que prevaleceu Ou a ideia De dimensão Que prevaleceu Foi estabelecida Pelo Pessoal Do Bolsonaro Eu li Jânio Eu li Que eu não sei Acho que foi na Folha Não sei se é verdade Que o método usado Li de verdade O método usado Foi o mesmo usado Para contar Cabeças de gado O método usado Por esses professores Da USP Vi uma reportagem Sobre isso E aquele comício Teve uma coisa Que soa apenas Sugestiva Essa escolha É sugestiva Agora olha Aí rapaz Tem muito aluno De Dr. Goebbels Rapaz Ministro da propaganda De Hitler Pô rapaz Eles sabem Eles trabalham isso Você bota um Silas Malafaia Rapaz Com aquela Ave Maria Mas o pior É que Veja bem Mesmo que tinha Dez mil pessoas Num lugar fechado Aparece mais Num restaurante Uma fila Tudo bem Mas você sabe Que existe Por trás disso Uma grande Quantidade De pessoas Que acham Que esse é o caminho certo É Bolsonaro Ele teve 58 milhões De votos Pois é Pois é Mas nesse jogo De imagens Tem outra imagem Que a gente até exibiu A semana passada Que parece inócua A presença do Malafaia E a madame Michele Que diz que vai fazer A empresa Mijóias Dizendo Que Vai ser candidata Senadora No Paraná Se caçarem Morro Ela vai ser candidata Lá Dizendo Que Negligenciaram Com essa história De que Estado Deve ser Separado De religião Aquilo ali É um recado Exatamente Essas coisas Subliminares Para atiçar O seu povo É isso É tudo uma construção Nada é feito O Malafaia Está no palanque Não é por acaso Ela dizer aquilo Não é por acaso Estão jogando Esse é o jogo Da comunicação Que você vai passando As mensagens E é isso Entre outras Que o Jânio Está dizendo Que está faltando Quais são as mensagens Quem está vocalizando De que forma Onde Como é que 13 milhões De pessoas Dois países Saem da fome E isso passa assim Batido É isso E a pimenta Não está Nem um pouco ardida O pimenta O ministro Das comunicações Comunicação não Sei lá Como é que chama Esse negócio SECOM SECOM Secretaria de Comunicação Vamos de Bahia Ou vamos de Pachecada Bahia 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 virou Notícia Nacional Eu tenho Combatido Aqui Sozinho Diga-se Passagem Porque a mídia Aqui local Não gosta Muito disso Um determinado Absurdos Que estão acontecendo Como essa venda De áreas verdes Uma delas Uma área De proteção Ambiental No corredor No corredor Da vitória E que tinha sido Doada A prefeitura Pelo edifício Carlos Costa Pinto Que é um edifício Mais luxuoso Da cidade Uma piscina Por andar Para diminuir Ou abater Do imposto Predial Bom Aí o prefeito Manda um projeto De lei A câmara Prova Que pode vender Quarenta e tantas Áreas verdes E a justificativa Do prefeito É o seguinte Não pode aumentar Imposto Ele precisa aumentar A base De contribuintes Se Num lugar Como o Buracão Tem dois Contribuintes Ou três Eles vão lançar O Odebrecht Vai lançar Três prédios De Dezoito andares Ou vinte Cada um Então você vai ter Sessenta Oitenta Ou cento e vinte Contribuintes Do IPT No caso Da Vitória Tem outra coisa Que é muito pior Porque ao lado Da Odebrecht Tem um grupo De empresários A CM Neto É um deles Ex-prefeito Mentor Do atual prefeito E rapaz Está todo mundo E Bruno Rapaz Fica irritadíssimo Comigo Inclusive Me ligou Pessoalmente Para dizer Que tinha Absoluto certeza Que é uma coisa limpa Que é isso Tudo bem rapaz Você é o prefeito Você que foi eleito A Câmara foi eleita Vocês vão fazer Agora eu Vou continuar Protestando E ontem Ele Aí ele fica Dizendo o seguinte Não Isso tudo Sabe o que é Porque vai Tapar A vista De uma milionária Que tem Uma piscina No caso Costa Pinto Que esse edifício De 40 Ou 50 Andares Vai tapar E que ele está Defendendo É o pobre Do subúrbio Miserável Que eu vou Tratar lá De uma madame A gente sabe Quem é Eu não quero falar Porque não me interessa E eu estou Me lixando Para a piscina Para quem for O cacete Agora acho um crime Da cidade E acho pior A CEM Neto Está nessa jogada Junto com João Galberto Que foi prefeito De Mata De São João Foi deputado Federal Pelo PSDB E Tiago Coelho Outro empresário Isso faz uma coisa Absurda E o prefeito Está apoplético Ontem ele falou Assim com os olhos Injetados Que é um absurdo Que a justiça Proibiu Hein? O Danilo tem a imagem Um framezinho só Isso que você está falando aí O Danilo tem no Uma área que vocês Nunca pisaram lá Nem eu Nem vamos pisar Porque É uma pirambeira Rapaz Olha pra aí Olha pra aí Você viu o tom Que ele está falando A fisionomia Rapaz Eu tinha ele Em outra conta Eu ajudei A eleger Esse cidadão Eu votei nele Inclusive Agora E virou Notícia Nacional Agora Ele está Olha E é o seguinte E é um prefeito Se referindo A uma área De proteção Permanente Como uma Pirambeira Bota de novo Uma área Que vocês Nunca pisaram lá Nem eu Nem vamos pisar Porque É uma pirambeira É isso Agora sabe o que aconteceu Essa semana Mário Pra quem não está Acompanhando Nacionalmente Essa história Olha No reis Revelou a existência De um TAC Termo de Ajustamento De Conduta Feito com o Ministério Público Que estabelecia ritos Para a venda De áreas verdes Em Salvador Sim Mas que esse TAC Só foi assinado Depois da Câmara De Vereadores Ter aprovado O projeto É óbvio Que isso é uma informação Que o prefeito tinha Então isso está parecendo Um jogo de pôquer Como é que você Cinco dias Licitação Solta uma carta Na manga Né Isso há cinco dias Licitação Eu penso Num jogo de pôquer Quando eu vejo Uma jogada dessa Os prêmios São as fatias nobres Da cidade Que como habitualmente Dividida Cada um tem um pedaço Cada um come um naco Da cidade Do entorno Cada um leva um pedacinho Construtoras Incorporadoras E o problema Da citação Que você fez Do ex-prefeito A Semi Neto É que ele Nos oito anos De governo Ele fez alterações Do plano urbano Chamado PDDU Então como é que O ex-prefeito Que ele Eleger o atual Que é amigo Vai entrar num negócio Numa área Que não pode Porque é uma área De proteção permanente Então eu acho Que isso aqui Olha Você sabe do que Salvador Na hora de Salvador O mundo está discutindo Como desaquecer Ele descarbonizar Essa história E esses personagens Me remetem A necessidade De um dos grandes Artistas da Bahia Isso tem que ser filmado Essa história Tem que ser contada Essa história É como se fosse Um jogo Eu não sei O que você pensa Mas por exemplo O Wagner Moura Mário Que é um grande ator Sim Fantástico Poderia ser O Marlon Brando Por exemplo Um filme Um filme assim O Francial Cruz Que escreveu Pura Ingresia Que é um jornalista Que escreveu Um livro delicioso Chamado Pura Ingresia Ele caberia Como Alpatino Ou como Robert De Niro O Luiz Miranda Poderia fazer O Mário O Assemineto Não sei o que você Pensa também disso Dessa Né E Se o Francis Ford Coppola Não estiver Trabalhando Poderia ser O autor Ele fez grandes filmes Apocalipse Now E tem um outro Que eu não me lembro Bem o nome Agora Ele poderia ser Um grande filme Como é que você Come uma cidade Cada um come um pedaço É isso É disso que se trata O resto é conversa Mola e fiada Gente Salvador tem o pior Índice de desemprego Medido historicamente Nas capitais O projeto Político e econômico Para poder Para a cidade Se recuperar Ou caminhar É PDD1 Esse é o projeto É fazer prédio alto Para poder cobrar O PDD1 Aumentar Aumentar A base É A arrecadação Dessa forma Não é tornar Uma cidade Organicamente Economicamente Uma coisa Que avance É fazer paliteiro Pois é O Danilo tem foto Aí Mário O Danilo tem uma foto Mostra Entre a entrada Da contorno Olha só Tem essa foto Olha o paliteiro Tem uma foto Que mostra a lateral Ó Ó E tem outra também Ó Tem outra Danilo Tem uma terceira aí Que mostra mais claramente Olha aqui ó Isso aí é uma cortina De concreto É exatamente Nessa área aí Que está querendo Se fazer Esse edifício De 50 andares Isso E aí é uma construção De uma cortina De concreto Que também está acontecendo Do outro lado Da orla Que obviamente Aquece a cidade Impede vento Luz Então não é a questão Da pirambeira É que você Se o projeto De poder Político e econômico É fazer uma cidade Enriquecer Porque vai cobrar IPTU Pelo amor de Deus Ô Jânio Essa situação Dessas cidades Essa forma Rapaz Desse poder Não é É engraçado Porque É um poder Da alta burguesia Mas que precisa Do povão Para chegar ao poder Aí é que está a história Então vai lá E dá um Bombonzinho Para um Para outro Como é que você vê Esse negócio Jânio? Espera aí Primeiro vocês Me informem Sobre o seguinte Se é Uma área verde Uma proteção Ambiental Proteção Permanente Proteção Permanente Como é que Não há Uma medida Judicial Para impedir O uso Ilegal O Criminoso Dessa área É eliminar É eliminar Concedida Para Pelo Júli Federal É o seguinte A área Não vai ser Tocada Ela é Somada Ao restante Da área Que é Odebrecht A Semi Neto João Galberto Tiago Coelho Tem Para aumentar O poder De Construção Entendeu É porque Economicamente 21 ou 25 Andares Que é o que Legalmente Permite E mesmo assim Tem uma imoralidade No meu entender Porque quem foi prefeito Não poderia estar Nesse negócio Esse 21 ou 25 Andares Para poder fazer 39 andares Previstos Ou 40 Ou 50 É necessária A área de Pretenção Permanente E o que a justiça O prefeito diz assim Não Ele diz com grande ênfase Ninguém vai tocar Nessa pirambeira Você está falando Ninguém vai tocar Sim A área A área não vai ser Tocada De 50 andares Até 50 andares Numa transversal De uma rua Que já é Esse paliteiro Que ele mostrou Aí Rapaz Você defende isso Assim Com O que o juiz Fez essa semana Federal É conceder Um eliminar Com questionamentos Exatamente em relação A isso que você está falando Porque uma área De proteção permanente Que foi desafetada Ela exige É uma área De questão federal Não é mais uma questão Só da prefeitura Entendeu E aí cabe Inclusive manifestação Do Ministério da Cultura Do Ministério do Meio Ambiente Do Ministério das Cidades Tem a lei Do uso dos solos E está no Ministério das Cidades Isso não é uma questão Só de Salvador Porque isso está acontecendo No país todo Em Porto Alegre Fala em Melnick 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 Zafar Em Belém No Recife Em Belo Horizonte Em São Paulo É isso aí É um excesso É um excedente De capital Financeiro Sobrando E os caras estão Atacando as cidades E também A isso Não estão prestando atenção E imagine O custo disso Quando você pretende Gastar 3 trilhões E 200 bilhões Para descarbonizar o país Você está tentando Ou dizendo Que vai descarbonizar Enquanto está carbonizando No médio e longo prazo E no curto prazo Essa é a questão Cabe também Ao Ministério Das Cidades Meio Ambiente Cultura E ao Governo Federal Também essa questão Já acionaram Já mandaram Para Marina Silva Ministério do Meio Ambiente Para se pronunciar Agora O que está por trás disso aí Que eu queria ouvir você também Jânio É como é que esse poder Que faz o que quer Da forma que quer Para ganhar o máximo Consegue ser apoiado Por uma grande maioria De pessoas que vivem Em extrema dificuldade Pois é Mas se a gente conversar Por um minuto Com uma dessas pessoas Que vivem Em extrema dificuldade Vamos não só Sentir Uma imensa dor Pelo que se estará vendo Como Perceber A absoluta falta De condições De informação De conhecimento Qualquer conhecimento Factual Intelectual Ou O que seja Cultural Para Ter noção Do que é isso Pelo simples fato De que Quem está na situação Dessa imensa Massa Que você se refere Não tem Não tem Nenhuma Mas nenhuma Relação Com o que se passa Na cidade Das pessoas Com recursos Com poder político Com endereços financeiros Essa grande massa É tão alienada É tão Abandonada Pelo Pelo sistema De dominação Financeira A ditadura Do dinheiro Que eles não tem Nenhuma noção Nem do voto Que levam A urna Não Por alguma Circunstância Que geralmente São 10 reais 20 reais O voto É decidido E é só Depositar Ali Só clicar Na urna Eles não tem Nenhuma Motivação E nenhum Meio De chegar A percepção A simples Percepção Do que é Esse problema No caso De Salvador Como muitos Outros É o que deixa O campo Aberto Para essa Ação Deletéria Do poder Público No Brasil No caso De Salvador E dessa Questão Mário Os Grandes Meios De comunicação De massa São parte As famílias Passam parte Do negócio As famílias Estão disputando Os negócios Entendeu Isso é no país Todo também Inclusive São proprietárias De imobiliárias E de meios De comunicação Direto Ou indiretamente Os proprietários De meios De comunicação Não são todos Por isso Que hoje Estava errado Mas proprietários De meios De comunicação Que são também Ou acionistas Ou donos Exclusivos Pessoais De imobiliárias Se for levantar Isso Dá um Cacho De gente É isso É isso Então como é Que Essa pessoa Desinformada A qual você Está se referindo Vai ter informação Se quem informa É parte do negócio Ponto Mas é Eu não sei Se vai dar tempo O Mário Mas tem um Um vídeo Importante E se não der tempo Só o vídeo Vambora Qual é o vídeo Vamos lá O vídeo O senador Contará Ele já É auto-explicativo Na largada Vamos Se nós Nos acovardamos Se nós Nos intimidamos Se nós Não enfrentamos O tema Para definir Quem é Traficante Usuário O Supremo Tribunal Federal É instado A dizê-lo Aconteceu isso Com casamento Entre pessoas Do mesmo sexo Por exemplo Acontece isso Com inúmeros temas Que pra nós Representando O poder majoritário Preferimos Ficar Deitados Eternamente Simberço Esplêndido Então não me venha A falar que o Supremo Está legislando Ele está cumprindo O artigo 535 Nós temos Uma população Carcerária No Brasil Ela saltou De 58,4% Para 68,2% De pessoas pretas Nós temos aqui Fontes Que um branco No Brasil Pra ser definido Como traficante Ele tem que ter 80% De substância A mais Do que um negro É o Estado Criminalizando A pobreza É o Estado Criminalizando A cor da pele Sabe o que é que vai Definir com essa emenda Que foi apresentada Pelas circunstâncias Fáticas Que um pobre Preto Num local De bolsão De pobreza Vira impendiado Nos seus direitos Elementares Como falta de saneamento Básico Iluminação pública Educação pública De qualidade Saúde pública De qualidade Ele for flagrado Com cigarro De maconha As circunstâncias Fáticas ali Vai ser a cor da pele E o local do crime E que ele Vai ser atribuído Tráfico De entorpecente Agora Nos bairros nobres Pelos rincões Do Brasil Aqui no plano piloto Em Brasília Aquele mesmo jovem Com a mesma quantidade Pelas circunstâncias Fáticas Vai ser tratado Como usuário De substância Entorpecente Todos Somos iguais Perante a lei Independente Da raça Cor Etnia A religião Origem Orientação Mas nós Parlamentares Temos que usar A palavra Para apresentar O Brasil Ao Brasil Fantástico É isso O que é que está acontecendo Com isso Referindo-se O presidente Do Senado Na sua guerrinha Particular Dele E dali Na guerra interna Do Congresso Do Senado E na guerra Do Congresso Em relação Ao Supremo Tribunal Federal Que começou A votar Retomou A votação Da descriminação Da maconha Para uso pessoal Jogando para dentro E jogando para fora Ele fez votar As pressas Na Comissão De Constituição De Justiça Um projeto Seu Que enfia Na Constituição Ser crime Possuir Ou carregar Qualquer tipo De droga Mesmo que seja Para consumo próprio Em qualquer quantidade Para isso Ser aprovado No Senado No Plenário Ser de 49 Dos 81 senadores Dos 81 senadores Depois Segue para a Câmara Dos Deputados Três senadores Mesmo que tenha sido Votado em forma simbólica Três senadores Fizeram questão De se registrar Voto contra Jacques Wagner Contará O que acabou de falar E Humberto Costa Os três do PT É mais uma Pachecada Do Presidente No Senado Que mostra Uma estatura Embora um homem grande Mostra uma estatura Política Muito diminuta Porque além do mais Isso é uma grande Farsa Isso é uma farsa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Sabe que no Brasil Em qualquer lugar Você vai na esquina E compra um cigarro De maconha Se quiser Quem está batendo palma Para isso São os narcotraficantes Cara Se isso passa Isso vai abarrotar Cadeias Vai ser exatamente Isso que esse cidadão Estava falando Eu me lembro Esse descolamento Da realidade Me lembra O show Do Jimmy Cliff Com Gilberto Gil Em 1980 Na Fonte Nova Eu trabalhava Na Socosal da Veja E o delegado De Usos e Costumes Chamado Laranjeira Disse para mim Antes do show Se alguém fumar maconha Será preso Imediatamente Obviamente Maconha corria no estádio Como se fosse Amendoim cozido Quando acabou Encontrei com o delegado E falei E aí Não vai prender Ele falou Só se eu trancar A Fonte Nova E jogar as chaves No dique do Tororó O estádio inteiro Estava ali Isso é ridículo Isso é uma coisa Profundamente ridícula Isso é ridículo Claro Olha Você sabe Quanto é que custa Uma garrafa de Ascove Que os adolescentes Bebem Ascove 900ml A 13,90 reais E o corote azul Custa 4 reais E 69 centavos O que esses caras Estão pensando A respeito disso O que eles têm a dizer A respeito disso Nada Quem reinventou A guerra às drogas Foi aquele gangster Chamado Richard Nixon Pouco antes De renunciar à presidência Depois do escândalo Wargate Só o Bill Clinton Como aqui eu já ouvi a Dice Jogou 10 bilhões de dólares Nesse plano de combate Às drogas Por que existe isso? Porque as agências norte-americanas Todo ano Têm que disputar No congresso O orçamento CIA DEF E para isso Precisa ter inimigos Se não tem Você cria O Walter Mayrovich Era diretor Presidente da Senag Secretaria Nacional Antidrogas No governo Fernando Henrique Cardoso Ele se chocou Com o general Acho que era Barry Não me lembro o nome Que era o cara Que era o chefão Desse combate Na América Latina Ele disse O que isso vai fazer É transformar O Brasil Num corredor De transporte De drogas Referindo-se à cocaína E foi exatamente O que aconteceu E ele foi derrubado Com o apoio Do Fernando Henrique Cardoso Pelos norte-americanos E o que aconteceu No Brasil Se tornou Um corredor De transporte De drogas Os americanos Que fizeram Essa presepada Toda Como é que hoje Nos Estados Unidos Só seis dos estados Dos 50 estados Norte-americanos Proíbem Na prática O uso de droga A lei federal Não vale mais nada Está assim lá 23 estados Legalizaram O uso recreativo E medicinal Da maconha 14 estados Legalizaram Apenas o uso medicinal E sete estados O uso Do canabidiol A refista Forbes Há um ano Manchetava Mercado de canábis Nos Estados Unidos Deve atingir 45 bilhões Em vendas Até 2027 Ou seja 225 bilhões De reais Há dois anos A indústria do canábis Nos Estados Unidos Já movimentava 30 bilhões De dólares Isso Enquanto nos Estados Unidos Fentanil Codeína E oxitona Que são analgéticos Opioides Estão matando 200 pessoas por dia 73 mil Por ano É isso E fica Esses Hipócritas Isso é uma coisa hipócrita Farsante E perigosíssima Porque o que vai fazer É fortalecer O narcotráfico Como foi nos Estados Unidos A lei seca E o álcool Isso é para jogar Para a plateia Porque tem os seus problemas Porque o Supremo Está investigando Está mandando entregar Intimação Dentro do Congresso E aí, Jânio O que você acha disso? Eu subscrevo O que disse o Voz Não tenho Nada a acrescentar Não O que ele disse É perfeito Pois é Mas infelizmente Acabou o nosso tempo O programa Como sempre Muito bom O melhor programa Que a rádio tem É reprisado hoje Às 19 horas Aqui Você acompanhou aqui Acompanhou no canal Bob Fernandes E às 19 horas Sobe no canal Já editado Com fotos Imagens Etc Etc Ah, que maravilha Jânio Grande abraço Para você Meu querido amigo Tudo de bom Para vocês dois Um abraço Para quem Nos suportou Um agradecimento Muito carinhoso Para você Jânio Mário Para as amigas E para os amigos Uma ótima sexta-feira E fim de semana Pois é pessoal Que maravilha Esse programa Realmente É o melhor Que a gente faz Um grande abraço Para vocês Até Até a próxima